Eu sempre destaco que aquilo que eu vou apresentar é uma opinião minha, é algo que é a minha visão. Por isso, às vezes, muito claro, essa é uma visão daquilo que nos serve. Então, quando a gente trabalha na atividade de inteligência durante um certo tempo, nós sabemos que a opinião é um estado entre a dúvida e a certeza. Eu não sou o dono da verdade, as ideias que eu vou trazer aqui não são distintas de tudo aquilo que a senhora e os senhores conhecem, estão apenas organizadas em uma certa metodologia para facilitar a compreensão. Além do mais, esta é uma plateia cujo conhecimento, cujo grau de envolvimento dos problemas que lhe cercam é muito intenso, então é muito fácil transmitir essas ideias a todos. Eu lembro sempre que hoje se fala muito em inteligência, muitos neófitos abrem a boca, não, com inteligência vamos resolver o problema. Mas a inteligência é uma arte, é uma arte de prever o futuro com método, e não de forma atagualhada, como muitas vezes nós vemos por aí. Nós vamos seguir esse sumário, na introdução, farei uma breve análise da conjuntura, alguma coisa do que a gente espera de um estado moderno, do estado, dos tempos, do século XXI, e uma conclusão. Essa transparência é muito boa para os mais jovens, quando a gente diz que não existem mais mares tranquilos. Nós, que já vivemos uma certa fase da vida, e quando comparamos com tempos vividos, nós sabemos que hoje, essa velocidade de comunicações, e o acúmulo de informação que nos chega, e as mudanças bruscas e repetidas, elas dificultam aquele modo tranquilo de vida que havia há muito tempo atrás. Eu costumo contar para a nossa plateia de jovens oficiais, de sargentos, que há 40 e poucos anos atrás, quando eu era aspirante lá em Cruz Alto, o sargento antes da minha bateria, ele passava a semana inteira batendo o PPS em cinco dias da rua. Era uma vida calma, serena. Hoje, isto é impensável. A quantidade de documentos que circulam é enorme, porque o camarada seta no computador, digita dois parágrafos, aperta o botão e aliviou o problema patólico. E isso atinge a todas as instituições. Então, mais do que nunca, nós precisamos vigiar com muita atenção, porque o mundo está complicado. Todos os estados, por mais poderosos que sejam, eles são ameaçados. Como é que está esse mundo no terceiro direito? Ninguém tem dúvida que nós temos a hegemonia militar de uma hiperpotência, que é militar, tecnológica e econômica. Temos grandes, três grandes blocos que alinham o poder econômico, político e militar. O bloco europeu, o bloco asiático e o nosso próprio bloco aqui na área das Américas. A instabilidade e a competitividade, nós, exército, estamos nos preparando para enviarmos um batalhão para a República Centro-Africana. Área de conflito total, acertada pelo povo, pelo Sudão do Sul, pelo Burdafú, é uma região de alta intensidade de conflito. E, provavelmente, será a nossa próxima missão de paz, totalmente diferente daquela que nós já enfrentamos. Mas, se nós desejamos ter um certo respeito dentro do Conselho de Direito das Nações, temos que enfrentar essas adversidades. Países que dependem de sistemas integrados de alta tecnologia. Eu costumo dizer, se faltar luz do quartel general de exemplo, pode mandar todo mundo ir embora e não tem o que fazer. É todo o debate do sistema de computação que nós possuímos lá. Os mais diferentes sistemas. E isso está na transmissão de energia, no abastecimento de água, nas telecomunicações e por aí afora. A guerra vem sendo terceirizada. Grandes países diminuíram as suas forças armadas em determinadas atividades que antes eram exercidas especificamente por elas. Agora, nós temos as companhias militares. O exemplo principal é a Black Order. Mas, aqui no nosso plano Brasil, nós já temos gente constituindo uma entidade dessa natureza. As corporações desafiam os Estados nacionais. Vimos isso no nosso país, com as grandes empreendedoras praticamente se assenhorando no Estado. os grandes acontecimentos vêm em tempo real, que é nessa velocidade das comunicações. Antigamente, o que acontecia em Cucuí, levava algum tempo para chegar no centro do país. Da mesma forma, lembramos nós que morávamos no interior do Rio Grande do Sul, lá em Bagé, final dos anos 60, início dos anos 70, para se saber qual era a música da moda no Rio de Janeiro. tinha que se ir ao Rio de Janeiro, comprar um long play ou um compact disc, né, para correr na Petrova. Era um outro tempo. Grande número de atores não governamentais, interesse público e privado com grande interação. E favorecendo o quê? A corrupção. As ameaças transnacionais, que eu vou mencionar mais adiante, e os mega eventos. nós aqui no Brasil, resolvemos, né, realizar dois mega eventos, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, com todos os cursos envolvidos, né, sob a ideia de que queríamos o negado, de Copa do Caminho, e envolveu as forças armadas. Eu tenho certeza que os companheiros mais antigos que aqui estão, jamais imaginaram que nós seríamos empregados como exército numa Copa do Mundo com o Olimpíada. Não passava pela nossa casa. Mas, na forma como esses eventos são construídos hoje, é obrigatório o uso intensivo das forças armadas. E essas são as grandes ameaças. Terrorismo, que é um terrorismo indiscriminado. Camarada com um caminhão, ele atira contra uma multidão, o camarada sai atropelando pessoas pela rua, ele se explode no meio de uma corrida, e por aí afora. O crime organizado em todas as suas modalidades e que atinge o nosso país. A possibilidade de ocorrer um novo colapso do sistema financeiro, o acúmulo de papel, o fluxo de capitais lísticos e agora parece que grandes bancos estão disseminados aí para aqueles países que eram considerados paraíso fiscais, estão aderindo a essa política que se denomina de compliance ou de transparência para que esse fluxo de capitais seja bloqueado. Migrações ilegais. Tem que caminhar hoje pela Avenida Atlântica ao encarnecer e colocará os cem números de cabelões e ouvirá os mais diversos idiomas, desde os nossos vizinhos, castilianos, passando por dialetos africanos. é gente que chega aqui no Brasil de forma clandestina. Com o clínicos amados que eu já me referi, as doenças infeccionadas, vemos aí o retorno da febre amarela, fora de cungunha, zika e outros que temos assolado nos últimos anos. As fontes de energia se esgotando e nós aqui no Brasil temos muita fonte de energia ainda para ser utilizada. a espionagem que sempre houve, instabilidade dos regimes, toda hora vamos trocar o regime para ver se o país melhora, colapso do sistema de informação pelo acúmulo de dados, ampliação das assimetrias, as diferenças tecnológicas, a guerra cibernética, uma realidade que todos os dias ataques ocorrem em todos os locais do mundo, aqui no nosso país e todos os demais. E as catástrofes ambientais e climáticas passaram a nos assolar também. Aqui havia aquele velho ditado, não teríamos enchentes nem furacões, teríamos apenas um povinho meio complicado. Agora temos enchentes, furacões e o povinho com estúdio. E os políticos? Os políticos merecem destaque, são escravos das pesquisas de opinião, sem compromisso com ideologia. É salvado aquele núcleo duro que ainda está no século XIX no Manifesto Comunismo. Os conceitos de esquerda e direita estão abraçados na corrupção, mas pelo madrante de esquerda, do lado de direita. E fazem as tarefas dele, é aquilo que a plateia é ouvir. Se nós botarmos um político aqui hoje, ele vai falar exatamente aquilo que nos interessa. Será a música para os nossos amigos. E aí nós somos ingênuos. Muitas vezes dizem, esse é gente nossa. Difícil, difícil. Essas são as grandes guerras de hoje. As drogas. Essa é a principal guerra dentro do nosso país hoje. nós temos uma das nossas cidades mais lindas, a nossa cidade maravilhosa, se tornando praticamente enviado pela guerra declarada de civil e de lamento. A bandidagem hoje no Rio de Janeiro opera em infrações constituídas, nível grupo de combate pelotão, muito bem armada. a nossa juventude é atacada por isso. É um trabalho que tem que ser de outurno e insano para manter essa invasão. Nós somos o segundo maior mercado consumidor do mundo. O dinheiro início, as armas néves, destruição em massa, terror, tráfico de pessoas, já me referi às catástrofes antigenais e às guerras climáticas. É o clima tornando o país inviável, é aquele coração da África que já não produz mais nada. Ele vive da extração do diamante, do ouro, controlado por aqueles das grandes empresas que detêm o comércio mundial e as pessoas se matam diariamente por causa do sangue. Resultado, buscam atravessar embarcações sincronizadas o mar de ferrante para tentar enxergar as costas da Europa e escapar do tríceps que eles reservam lá no continente da América. E a digitalização do espaço. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos. É ela. E ninguém tem peso específico no mundo. O meu aqui, não o Rússio. O meu está quietinho. Aqui ainda temos ideais do tempo da era comunhão. Os culpados são os paróis, os culpados são os portugueses. Fora aquela turma que eu já falei e ainda o mundo de Berlim caiu para eles. Acentuaram a defasagem tecnológica, a falta de pesquisa e desenvolvimento e os excluídos. E aqui eu lembro a todos que excluído não significa que a pessoa é pobre. Se forem lá nas grandes favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, ou qualquer de outra grande cidade, vai encontrar gente que tem trabalho, que ganha um certo dinheiro, que tem uma certa comodidade ali em casa, mas o Estado não chega para ele. Quem dá a TV a cabo é o traficante, quem vende o gás é o traficante, quem autoriza o médico a entrar é o traficante, quem autoriza a recolher o lixo ao traficante, ou seja, eles estão excluídos do outro Estado. Carentes de líderes e de estratégias de desenvolvimento sustentável. E países que têm as exportações de índices primários de pequeno valor agregado. Então, nossos grandes compradores são China e Estados Unidos, Estados Unidos com 35%, China com 27%, e aqui é ferro, soja, petróleo, essas são as exportações do continente sul-americano. Regimes políticos frágeis que não se sustentam por bases institucionais que não são sólidas. E isso leva a essa insegurança institucional. E lembro pelos conflitos regionais acontecidos. E todos aí são estudiosos disso. Então, lembre-se lá a questão da Venezuela com a Guaruliana, a região do Inseguiaco, a questão do Triângulo do Ouro lá no Suriname, a Venezuela e a Colômbia aqui na Península Guarira ainda tem uma disputa, Equador e Peru foram à guerra há pouco mais de 20 anos, Bolívia, Peru e Chile se guerrearam no século XIX, Chile perdeu parte do seu território, Bolívia perdeu sua saída para o mar, então é uma rivalidade. A Argentina e o Uruguai brigam aqui pela questão das fábricas de celulose no Rio Uruguai, o Paraguai com seus problemas de Brasiguaio, problemas de sequer, problemas do exército popular do povo e a Argentina e o Chile ainda tem seu estremecimento. Então, isso tudo está guardado livre. A qualquer momento, uma faísca pode detonar algum conflito dentro do nosso subcontinente. A diplomacia paralela, regida por atores não institucionais. Então, esses senhores conhecem de sobra, o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo se adorou durante um determinado momento de praticamente todos os governos sul-americanos. Então, volta lá atrás, por favor. tem esse nome, os senhores sabem, que a primeira reunião foi lá em 1990, aqui na cidade de São Paulo, e reunindo essas organizações da América Latina e do Caribe, já lá com a presença do nosso ex-presidente da República. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina, e aí esse pessoal tem coragem de falar em Operação Condor. participam todos os governantes esquerdistas, mais de 100 partidos ilegais e várias organizações criminosas, como o Asfato e o Mirro Chinelo. Acabou? Não. Este foi o encontro vigésimo terceiro ocorrido em julho deste ano. E qual era o foco? Solidariedade ao Lula e à Venezuela. Então, esse pessoal não desiste de jeito nenhum. Aqui temos condições favoráveis à atuação da criminalidade transnacional. Ações da inteligência diversa, das ONGs, de empresas transnacionais e decisões de organizações multilaterais. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais que eu já citei. E aqui estão os maiores produtores de droga, os nossos vizinhos. Bolívia, Peru e Colômbia na cocaína e o Paraguai na maconha. E para onde é que vai isso? É que vem para cá. É o caminho, seja para ficar aqui, seja para ser exportado para os outros dois grandes mercados que são os Estados Unidos e a Europa. Vamos lembrar que o Evo Morales depois que assumiu o governo da Bolívia praticamente quadruplicou a produção de folha de copa. Para quê? Para a turma ficar mascando lá enquanto está trabalhando? Não. isso é transformado em pasta base de cocaína e vem para dentro do nosso país. E o nosso Brasil? Ninguém tem dúvida do nosso corte estratégico significativo e a dificuldade que temos para transformar esses recursos em poder. A crise, não vou preciso explicar para as senhoras e os senhores, a crise política, a crise de valores da sociedade, a crise psicossocial e a crise econômica. Vamos dar uma olhada nessa crise econômica. Vamos lá, cara. é o nosso hardware. Vamos lembrar aí o furacão que atingiu a costa do Caribe e a costa sul dos Estados Unidos no começo do ano. Nós temos um hardware aqui. E como é que se formou esse nosso hardware? Começa a Constituição cidadã, a Constituição do 88, que cria um federalismo mais avessas, abre a porteira para a criação de um sem número de municípios praticamente inviáveis simplesmente para pagar uma Câmara de Vereadores. Nada mais do que isso. Para que nós temos que em municípios pequenos ter Câmara de Vereadores paga? O município não se sustenta. Então a Constituição começa essa debata. Todos estão mais do que lembrados do período da interinflação. Quando o grande filósofo contemporâneo José Sardem passou o governo, a inflação era de quase 90% ao mês. O plano real nos trouxe uma moeda estável, derrubou a inflação e ao longo de 16 anos se buscou o ajuste fiscal. Eu costumo explicar nas plateias mais jovens que isso é igual a casa da gente. Quando nós ganhamos e gastamos mais do que ganhamos, a gente primeiro estoura o cheque especial, depois estoura o cartão de crédito e no final vai com a S.O. Então, o ajuste fiscal buscou equilibrar receita e despesa com privatizações, nos livrando de algumas estatais que não serviam para nada, apenas como caminho de emprego, a busca desse equilíbrio das contas por meio de uma matriz econômica que reunia meta de inflação. Então, a inflação deveria girar entre a meta mais baixa 2,5% e a meta mais alta 6,5%, buscando o centro dela de 4% a 4,5%. Um câmbio flutuante de modo a manter o valor real da nossa moeda e a taxa de juros sempre buscando descer a inflação, retirando meios circulantes do mercado. Aí, apareceu essa dúvida. não o Lula 1, né? O Lula 1, ele estava sob a égide do Palocci, ele manteve os fundamentos macroeconômicos da política anterior, mas o Lula 2, sobrevivente ao mensalão, ele achou que podia tudo. Agora é minha vez. E abriu as comportas. E as comportas foram abertas do lado da incompetência, do lado da má gestão e do lado da corrupção. Todo mundo viu agora, o valor encheu o bolso de dinheiro. Esta criatura aqui dizia o seguinte, que gasto é vida. Vamos dar dinheiro para o pessoal, o pessoal vai gastar. Eles tomam empréstimos, compram, a economia gira. Agora, não entende que cada família tem uma capacidade de endividamento, assim como uma empresa, assim como um país. E aí surgiu aquilo que eles chamavam de nova matriz econômica. O endividamento famílias e mesas, o câmbio valorizado, não era aquele boom de todo mundo viajar para o exterior, porque o dólar estava baratinho em relação ao real, mas o dólar estava baratinho. As desonerações, então, começaram a desonerar determinada parte da indústria. então, isso aqui não paga o imposto, não recolhem para o INSS, de modo que possam comprar mais gente e produzir mais. O gradinho não tinha condições de fazer isso. Os caras simplesmente guardaram o dinheiro. E aí, agora aparece o déficit da Previdência e outros similares. E a redução dos juros da marra, o decreto. Os subsídios, os explícitos ligaram às desonerações, a retirada do pagamento de impostos e do recolhimento das taxas previdenciárias. E aquilo que se chamava de subsídios implícitos via quê? Via BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Se emprestava dinheiro para empresários, digamos assim, amigos, a 6%. Enquanto que a taxa do mercado era 13%. Se emprestava a 6%, porque com dinheiro mais barato, esse pessoal iria o quê? Iria investir na sua indústria e, em consequência, haveria uma expansão econômica. Mas o que a turma fez? Levou aquele dinheiro e aplicou no mercado de capitais. Então, esse é o subsídio implícito. A famosa contabilidade criativa que levou as pedaladas era o atraso dos pagamentos. E a Caixa é aquela que paga mensalmente os benefícios. Seja o benefício de prestação cotilada, seja o seguro de emprego e, ao final do mês, o governo tem que ressarcir aquele dinheiro. Eles estão estando ressarcir o secretário do tesouro, era o seu arma no chinho, não, mas empurrando uma barriga. E aí, surgiram as pedaladas que levaram ao impeachment da então presidente Dilma. Resultado, volta lá pra cá, desce fiscal, ou seja, passamos a gastar muito mais do que arrecadamos e o aumento da dívida pública que hoje está em 75% do produto interno bruto brasileiro. Então, essa tabela, vamos lá. 2012, nós tínhamos um superávit de 104 milhões, 2013, de 91, aí 2014, menos 32, 15, 111, 16, 154, e agora estamos em 159, que vai se repetir esse mesmo déficit para o ano que vem. E isso aqui é o resultado primário, é conta de pagaria. Receita, não estão colocados pagamentos dos juros da dívida que estão sendo rolados. Então, as gerações futuras estão comprometidas. Pronto. Resultado disso aqui, criou-se um novo regime fiscal. O orçamento só pode aumentar de um ano para o outro, de acordo com a inflação do ano anterior. Então, o orçamento de 2018, ele será o orçamento de 2017, acrescido de 3%, e a inflação prevista para este ano. Mas o que acontece na vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. É o nosso próprio caso dentro do Exército. Nós vamos ter um aumento de 6% no dia 1º de janeiro. Mas a nossa pizza do Exército só pode crescer 3%. Então, a parte do pagamento de pessoal, ela vai se expandir e vai comprimir as demais despesas. Então, é isso aqui. Para cumprir a meta, o governo tem que cortar gastos como os têm investimento. E, por isso, falta um recurso para saúde, educação, beleza, etc. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Essa é a situação, esse é o quadro econômico daquela dupla Lula 2 e Dilma nos deixaram. E agora, falam por aí, discursam por aí que não é bem assim. Aí eu gosto dessa frase do Roberto Campos. E a diferença entre a espirpidez e a inteligência e a inteligência equidada. Temos nichos de pobreza para o avanço. A nossa infraestrutura logística, a maior parte dela foi montada durante o período da cruel ditadura que é a insana ditadura. Estamos a ouvir. Nada foi feito. Fases institucionais frágiles. Agora está a discussão do semi-presidencialismo. Então, cada hora vamos discutir um jeito aqui de salvar a galera. Aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional. Só temos 1,2% do comércio mundial. Dependemos de tecnologias externas, defesa e segurança precárias. precárias. Não é discutida em alto nível. Raros pontos da inteligência nacional se discute o papel da defesa e o que vem a ser a segurança. E a atividade de inteligência ficou praticamente 10 anos congelada. Renasceu, mas claudicante. Não se respeita e não se tem a mínima compreensão do que vem a ser com a verdadeira atividade de inteligência. Atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes da população e em atividades envolvidas pelo Estado. Então, estão os dois grupos de bandido aí, né? A turma do tráfico, aquele pé de chinelo também que rouba o celular, que assalta o supermercado e o pessoal que desvia dinheiro nas altas públicas. Sociedade carente de coesão cívica. Isso aí é, é um treino. O pessoal gosta muito de se manifestar por meio da rede social ou torcer pelo Brasil um dia de jogo da Copa do Mundo ou algum outro jogo importante, mas fora isso, não há manifestação coletiva contra os desmanos que a gente vê. Falta essa coesão na nossa sociedade. E aí, o nosso crescimento insuficiente diante das demandas. E o Estado partidarizado, o camarada assume e aí ele coloca todos os apoio ligados dele lá dentro. Passa a controlar o Estado. E o índice, né, mais do que preocupante de corrupção. Então, no mapa da corrupção, o Brasil aparece em 79º lugar. Aqui, na América do Sul, é o Uruguai mais amarelinho. e o melhor país do mundo é a Dinamarca. Segurança pública. O aparato é frágil, com missão não bem definida. Eu sinto sempre a Força Nacional de Segurança, que ela não existe. Buscar o artigo 144 da Constituição que define quem são os organismos carregados pela segurança pública, não vão encontrar a Força Nacional de Segurança. Na realidade, é algo que não funciona. A polícia, ela vive o pior dos mundos, porque se ela atua em força contra o bandido, ela é estigmatizada pela imprensa. E se ela cruzou os braços, ela é omissa. É típico, a gente abrir o jornal, o grande jornal nosso, o Globo, por exemplo, e encontrar a seguinte notícia. Ontem à noite, na comunidade do Vietnã, junto ali do Pavão, o Pavãozinho, grupo de policiais da UPP estava patrulhando e encontrou um grupo de criminosos armados. Houve o confronto. Esperavam por quê? Que a polícia tivesse meia volta e disseram, tá bom, vocês ficam aí, nós vamos lá para baixo do morto. É dessa forma que nós somos estigmatizados. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças que eu já citei. Dificuldade, incapacidade mesmo para garantir nossas vias do comércio. E o Estado é caro, burocratizado, corporativista em alguns segmentos do funcionarismo que não estão olhando para o país. Olhem apenas para os seus próprios servidores. Servidores valorizados assimétricamente. Gente que faz a mesma coisa e que recebe salários totalmente distintos. E práticas ainda obsoletas na máquina pública. Tudo bem, eu fiz essa análise da conjuntura, teci todas essa crítica ao Estado para eu ter que apresentar alguma coisa. como é que tem que ser um Estado moderno? O Estado hoje é pressionado pelo aumento das demandas sociais. Isso é fruto das comunicações, do acesso maior que a população tem a determinados bens. Então, o mal o bem, a população tem mais consciência das suas demandas e das suas necessidades. Então, apressiona o Estado. Todos sofreram com a redução da capacidade financeira, da crise fiscal. Padrões de referência baseados nos países mais envolvidos. Alguém aqui quer comparar o Brasil com o Botswana? Não. Nós queremos nos colocar no nível dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha. Esse é o nosso cavalo que está saltando nesse nível. Pressões do cidadão cliente. O cidadão é cliente do Estado e ele quer o retorno dos seus impostos. A extensão dos direitos sociais é um fator desestabilizador. Quando tu mantém a massa lutando pura e exclusivamente pela sobrevivência, há um maior controle. Reação à cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. Ninguém aguenta fila, ninguém aguenta ser maltratado numa agência do INSS, numa agência do banco estatal ou numa repartição qualquer. Quais são os fundamentos econômicos do moderno? Disciplina fiscal. Eu tenho que gastar o pão recado e aí eu tenho que priorizar gastos. Isso para nós unitários é conhecido desde os bancos escolares. Se chama seleção de frente. Eu vou selecionar a parte mais importante e ali eu vou investir o meu recurso principal. Reforma tributária aqui no nosso país é mais do que necessário. Ninguém sabe quando é que a gente paga de imposto. Eu assisti uma palestra de um economista aí do Eduardo Janete que pegou e disse que no nosso país somando os tributos federal, estadual e municipal a carga corresponde a 43% do PIB. Países do nosso condição o padrão é 23%. Então tem um gap de 20% aí. Agora se a gente pagasse 43% do PIB imposto e tivesse tudo organizado tudo funcionando ninguém reclamaria. Mas não é isso. Estamos pagando e pagando muito e não sabemos nem como nem o que pagando. Liberalização financeira. O regime cambial o resto liberado. Outro dia citava que existe um trilema hoje para as nações. O trilema está em democracia, soberania e hiperglobalização. Poucos países conseguem ter esses três afetos. Por que isso? Vamos olhar a China. A China tem democracia? Não. Agora ela tem soberania? Tem. Ela tem o poder. Ela tem capacidade de atuar agressivamente no resto do mundo e com isso ela atua na hiperglobalização. E nós aqui? Nós podemos ter democracia se nós quisermos entrar na hiperglobalização pelas nossas fraquezas em termos de defesa e segurança nós vamos ter que abrir um pouco da mão da soberania. Então esse trilema tira para todos os países do mundo. Investimento estrangeiro é bem-vindo. Tem que ser regulado privatizado desregular a liberação e a propriedade intelectual. Gestão profissional no setor público. Tem que ser profissional naquele assunto. Aqui se coloca um ministro que não entende de nada pega o secretário geral que entende menos ainda e aí tem que ele estere que vai ao sabor da onda mais nada. Padrões explícitos e medidas de desempenho tudo hoje tem indicador. Controle satisfação do cidadão e na qualidade. Delegação de autoridade e competição. Disciplina e participação no uso do jeito e o uso de tecnologia. Então podemos continuar ainda no carimbo na certidão. Temos que mudar. E a governança? O Estado é entendido como um organismo plural. Especificar os objetivos das políticas públicas. A sociedade tem que entender isso. Por isso tem que ter maior imperação e usar de reino. Relações baseadas em que? Confiança e contrato. É o fio de bigode mas de acordo com aquele grande filósofo doutor cascou-de-atrage vai inscrito. Políticos têm que possuir liderança e transparência. Pronto. E aí o Estado se transforma de um Estado de serviço prototor do bem público e um Estado que serve e garantia a produção do bem público. De um Estado ativo provedor solidário do bem público é um Estado ativador que assona e coordena os outros atores a produzir com ele. E de um Estado dirigente ao gestor é um Estado cooperativo que produz o bem público em conjunto com os outros atores. Muito bem. Fizemos essa análise da conjuntura apresentei o que é o Estado coberto e agora algumas ideias aqui à guisa de conclusão. qual é o significado disso tudo aí? O general o general falou, 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 de acordo com o Paulo de Chávez no Rio. Então, o que significa isso? O problema para todos os Estados do século XXI é que tem cada vez mais coisas fora do controle. Até mesmo os mais poderosos devido à difusão do poder dos Estados e pelos atores não estatais. Então, a situação é essa. Desde aquela primeira transparência não há mares tranquilos que não têm forma de bolo. Esses cenários foram colocados a pouco aí pela imprensa. Há uma dúvida que atualmente nós estamos vivendo a famosa sarneização. Nosso atual presidente ele vai aos trângulos e barranos buscando se equilibrar e mediante o balcão de negócio chegar ao final do seu mandato. Como a gente pode superar isso? Já me referi aqui, reforma tributária. Isso tem que ser encarado de frente. O famoso imposto de valor agregado IPA imposto único de modo que todo mundo pague. Não adianta colocar impostos lá em cima e aí desonera muita gente não paga. Toda hora a gente vê notícia da imprensa de anistia. É o refis 1, refis 2, refis 3. Então, vamos cobrar menos de mais e aí teremos mais. Reforma fiscal reduzir o custo do Estado. O novo marco federativo tem que se dar responsabilidade e recurso aos Estados e municípios. Então, pode o governo central ficar com a parte do governo. digitalizar e virtualizar o serviço. Está ligado aqui, redução do custo e rever a gestão do funcionalismo. Ele tem que ser profissional, tem que se olhar essa questão da estabilidade, os famosos privilégios e a questão da greve. Estamos nós aqui em Brasília sofrendo já há algum tempo pela questão do metrô. Absurdo. e aqui agora eu puxo para a vida militar, para aquilo que é a carreira de soldado, para aqueles vertentes que nos orientam e nos valizam o longo de uma vida. Então, eu lembro a todos que esse grupo tem uma formação específica e um aperfeiçoamento constante. a disponibilidade é permanente. Não é porque o cara saiu do papel que é o pessoal de ser milico. Ele é milico 24 horas por dia e 7 dias por semana. Somos proibidos de participar da atividade política. Militar nativo se quiser, ele vai entrar em incenso para tratar de interesse particular, vai se filiar ao partido, vai concorrer, se ganhar atial para ele, se perder, volta para o quartel cantinho. Proibida sindicalização de participar de greve. Já imaginaram? Sindicato dos cabos soldados, sindicato dos capitães e tenentes, dos oficiais superiores e, finalmente, dos generais. Seria o mais poderoso de todos. E não tem greve aqui. Olha o que fizeram com as polícias militares que entram em greve. Hierarquia e disciplina. Direitos trabalhistas, nós não temos. Aqui não tem hora extra, não tem FGTS, não tem tanto de hora. A mobilidade, hoje aqui, amanhã na Amazônia, depois da manhã no Sul, isso afeta nossas famílias. A dedicação exclusiva, só podemos ser militares. O risco de vida e o vigor do mundo. E aí eu lembro desse julgamento. Todos nós fizemos um dia. Todos os nossos valores estão aqui. o espírito de corpo, o compromisso que temos com a pátria, os nossos dois pilares da disciplina e da hierarquia, a camaradagem, esse sentimento que é nosso, que nos torna imbatíveis. a dignidade da pessoa muitas vezes busca-se passar uma imagem do grupo militar como um agrupamento de truculentos. Aqui, todos juramos que já está com bondade e subordinada. A dedicação terá nem ao serviço da pátria, o patriotismo, a nossa missão de a honra, a integridade e instituições, defenderia e a abnegação com o sacrifício da própria vida. Então, o que eu quero dizer aqui para aqueles que não são militares? Esse juramento sempre será honrado. Ele não saiu da boca para fora. Ele foi feito por cada um de nós num dia muito significativo e está dentro do coração de cada um. Finalmente, em homenagem ao meu amigo Peret, eu deixo uma das leis da guerra na selva que eu acho muito profícia para aquilo tudo que nós vivemos. Nós temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixar e sermos moderados em nossas necessidades. Muito obrigado pela atenção de todos. Mineral Moral ao vivo agora. Essa é a palestra aqui, muito aplaudido. Aplausos Aplausos Uau, pode arrepiar isso aqui. Aplausos Nós temos dois microfones um em cada corredor e aqueles que quiserem fazer perguntas ao general Moral, por favor, indivíduos aqui, façam uma fila neste microfone que o outro é o nosso educado e façam as suas perguntas. Aplausos Boa noite, general Moral. Boa noite a todos. Sou filha dispôs de militar, agora ela está no Rio de Janeiro e no pratorado na maturidade do futuro e ela se imagina o quanto mudou as palavras do senhor. Porque se alimentar de ignorância nós temos a produção de todos, a produção de nós, de nós, de comunicação. Mas se alimentar de sabedoria é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Muito obrigada, general Moral. Parabéns. Excelentíssimo senhor general Moral, boa noite e boa noite a todos. General, ontem um deputado federal, o Estado da Sônia, se posicionou a favor da intervenção militar constitucional do país da crise de corrupção que vivemos. Sabemos que essa pergunta ela é um pouco eu não sei nem explicar o senhor, mas é uma pergunta que vai mexer muito com todos nós, essa pergunta que eu vou fazer. Eu já ouvi algumas respostas suas, mas eu quero ouvir agora que um parlamentar se posiciona a favor da intervenção militar. Qual é a sua avaliação que o povo brasileiro quer saber e eu enquanto cidadão que não aguento mais ver o meu país mergulhado nessa crise de bandidos legalizados, também quero saber. Eu sou em conta do SAC e eu sou sim a favor da intervenção militar para salvar os países. Aplausos Bem, vamos fazer aqui um exercício aqui teórico. Então vamos começar analisando o artigo 142. O artigo 142 ele diz lá o quê? Que as forças armadas constituídas pelo Exército da Marinha Aeronáutica são instituições nacionais e as marinhas. Então, primeira coisa, vamos analisar isso aí. Se é uma instituição nacional, então agora vou me referir exclusivamente ao Exército, desculpe, é verdadeiro comigo. Só existe um Exército, o Exército Nacional e o Exército Brasileiro. Não tem o Exército de trato nem tem o Exército de trato brasileiro. É permanente. É permanente por quê? Porque está constituída, preparada e adestrada desde o tempo de paz. Diferente do que país, por exemplo, em nossa lista, onde o Exército se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, a Guarda Nacional dos Estados Unidos. Então, nós somos permanentes. Somos baseados no quê? Na hierarquia, na disciplina e sob a autoridade suprema do presidente da equipe. E aí vem as missões. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer um deles na lei e na ordem. Tudo bem. Então, olhando essas três missões, que são as missões principais, que vão me referir na atividade subsidiária, vamos olhar aqui quais são os quatro objetivos nacionais permanentes do nosso país. Integridade do território, integridade do patrimônio, soberania e paz social. Então, quando nós defendemos a pátria, nós estamos defendendo o território, o patrimônio, e aí temos a democracia, o valor supremo e a paz social. Quando garantimos a lei e a ordem, garantimos a paz social livre, e livre das pessoas. E a democracia? É a garantia dos poderes constitucionais. Então, essa é a missão do exemplo. Se o caos for ser instalado, no país, o que a gente chama de caos, não houver mais um ordenamento correto, as forças institucionais não se entenderem, não chegarem a uma conclusão daquilo que tem que ser feita, terá que haver um elemento moderador e participador nesse momento, atuando exatamente entre os três pilares que foram colocados pelo nosso comandante. Mantendo a estabilidade do país e não perdendo o país na natureza. Agindo dentro da legalidade, dentro do preceito constitucionais dos nossos objetivos nacionais e usando a lei de institucionais e ser dado na população do Brasil. Então, é essa a missão. Obrigada. Satisfeita, Ivane? Satisfeitíssima. Chegou a hora agora do e fazer o dedo de casa. É isso aí, Ivane. É um projeto que é um profissional federal, que é um muito bem presidente da Santa Ana. Ela sabe muito que é ela sabe muito mais que é. Eu, confissão que eu considero no sábado deve ser o homem. O homem não pode ser estirado no sábado. É um valor que recebeu que recebeu cruzada de consideração. Agora, uma analogiazinha simplesinha, mas muito profunda. Um pai que ama seu filho que é educado seu filho e a melhor educação é aquela que vai amadurecendo o filho, não é? O passarinho deles é um filhote em relação ao seu filho. Mas, se as circunstâncias estão purificando esse seu filho não permitindo ele amadurecer, como deveria ser o comportamento do pai nacional? E, a analogia que foi feito, exatamente pelos termos que eu utilizei para responder a ele do alemão. Nós temos que acreditar que, algum tempo atrás, eu fui compreendido quando eu falei em aproximações sucessivas. As aproximações sucessivas é o trabalho das instituições. Elas têm que, passo a passo, pouco a pouco, buscar o entendimento e agir dentro daquilo que a lei e a ordem colocam para executar. Essa é a realidade. E nós, o Exército, as demais Forças Armadas, Marinha, Forças Aéreas, nós estamos atentos para cumprir a ação. Mas eu volto a dizer, o caos é o momento ou antecipar esse caos, não vou colocar, não vou esperar que as coisas todas afundem, mas, por enquanto, nós consideramos que as instituições têm que buscar fazer a sua parte. é isso que nós entendemos. Aplausos Aplausos O Brasil é maior nisso tudo O conjunto da nossa obra é maior nisso Eu expus aqui uma série de mazelas que nós temos Mas a gente sabe que nós temos um conjunto da obra superior Nós somos capazes de conquistar esse território De manter essas fronteiras De expandi-las Estamos presentes em todo o território nacional Então não é por causa de um pequeno grupo Que nós vamos afundar totalmente Nós temos condições e vamos reverter isso Boa noite, federal Mourão Meu nome é Carlos Henrique Estou na Polícia Federal E a gestão nacional foi muito interessante e produtiva Eu como analista de cenários também A minha pergunta vai para o ano que vem Um ano de eleições Como, ameaçado, como descobrir as próprias eleições Já que sabemos que temos o crime organizado Se eu traço vários parceiros Nós temos dúvidas nas dúvidas eleições E eu acho que nós temos que estar dentro das próprias eleições Eu gostaria de perguntar uma palavra Eu acho que nós temos que estar dentro das próprias eleições Não resta dúvida que as eleições de 2018 serão extremamente complicadas Nós hoje, dois candidatos, estamos parados na pesquisa Um desses candidatos Tudo indica Será impedido de concorrer Essa dúvida Vai ser condenado E a lei da ficha limpa é clara Independente se vai ser preso Se não vai ser preso Cada coisa não pode concorrer Então, um ponto onde poderá haver O conflito é Se buscar forçar a barra Passando por cima da lei E aí não pode Não pode passar por cima Agora, qualquer pessoa Que vá se candidatar com propósitos honestos Que nós pudermos colocar para o nível máximo aqui Para a presidenta da República Ele terá que ter um programa muito claro De as frentes que, como eu falei aqui As frentes que tem que atuar Que vai atuar na saúde, na educação, na infraestrutura Na questão da segurança pública Ele tem que ter ideias pertinentes Coerentes E, principalmente, factíveis Ele não pode chegar e dizer Que vai fazer chover leite de verga Então, infelizmente, isso aí Muita gente promete E, na realidade, depois Executa uma coisa completamente diferente Nós precisamos de gestores Não há dúvida Ter de gente capacitada para verir o país E colocar dentro do debate Aquelas mudanças que eu falei Nem aqui Se não houver uma reforma fiscal Se não houver uma reforma tributária Em 2022 o país para Não tem que mudar Então, qualquer um pretenda Dirigir o destino do país A partir de 2019 Ele tem que encarar de frente esses problemas Enquanto a um dos candidatos que está aí Eu tenho convicção e fé De que será feito o papel da justiça E que ele vai ficar assistindo a vida passar em outro lugar Essa questão das urnas eletrônicas terá que ser discutida A pressão da sociedade Seja lá o que for Para que haja um voto impresso Algo terá que ser feito nesse sentido Por meio dos próprios partidos políticos Para que haja Pelo menos o quê? Um mínimo de confiabilidade nessas urnas Uma vez que hoje você não tem a impressão do teu voto Então, tu não sabe se aquilo que você apertou lá Realmente vai ficar dentro da máquina Essa é a realidade Por fim, no último teste de invasão Houve três falhas No último que eu quero ter feito O Hacker conseguiu Para três vezes Sim, essas máquinas Essas urnas eletrônicas São computadores Ainda 201 ou 202 Computadores bem antigos Bem defasados É um problema que a justiça eleitoral tem que encarar Muito obrigado Boa noite, general Eu gostaria de agradecer Pela sua palestra Pelo tempo que o senhor está dedicando Aqui a nos trazer mais conhecimento Acredito que o senhor esteja Afastado, claro Da família, do lazer Dos seus interesses pessoais Para estar aqui Numa noite de quinta-feira Nos trazendo Essas palavras tão esclarecedoras Que muitos daqui já tiveram O prazer de ouvir E espero que esteja Sendo algo novo E bastante proveitoso Para alguns que têm a oportunidade De estar aqui pela primeira vez Eu gostaria de perguntar ao senhor Já que nós estamos falando De forças armadas De segurança pública As forças armadas E bem como as polícias Inclusive o corpo de bombeiros militares São as instituições Que gozam de mais credibilidade Da população Quando nós abrimos o Google E procuramos escândalos De corrupção Nas forças armadas Nós não encontramos São instituições Que gozam de extrema credibilidade Até mesmo a esquerda Não consegue acabar Com a credibilidade da polícia Porque a polícia É aquela É o estado mais perto Do cidadão E diante dessa credibilidade Nas instituições A minha pergunta É a respeito também Das eleições do ano que vem Eu queria saber Como o senhor encara A candidatura do Jair Bolsonaro Presidente da República Sendo que ele é egresso Do exército E se o senhor sabe Como também O comando O alto generalato Das forças armadas Encara essa candidatura Muito obrigada Bem O deputado Bolsonaro Já é um político testado Ele está Uma política Se não me engano Desde 1988 Primeiro como vereador Lá na cidade do Rio de Janeiro E a partir de 1990 Foi isso? Ou 92? 90 90, né? A partir de 90 Na Câmara de Deputados Ou seja É um político Que tem 30 anos de estrada Conhece a política E é um homem Que não tem Telhado de vida Vamos colocar assim Não esteve metido Aí nessas falcatruas E nessas confusões Agora É uma realidade Já conversamos A esse respeito Ele Tem uma posição Muito boa Nessas primeiras pesquisas Que estão sendo feitas Ele quer se cercar De uma equipe competente Atacar Esses problemas Todos Que eu falei Ele não pode fazer As coisas de orelhada Como a gente diz Assim O termo E Obviamente Nós Seus companheiros Dentro das forças Olhamos com muito bons olhos A candidatura Do deputado Bolsonaro Meu nome é Rui Dérios Sou presidente da Federação da Família Militar E fundador da Primeira Azulir No Brasil Em 1988 Quando a Constituição Nos autorizou A nos reunirmos Dessa forma Vemos batalhando muito Em defesa Do Brasil E principalmente Da família militar E algo que nos Incentivou Foi ver O que o senhor falou A respeito Da camaradagem Da unidade Mas nós poderíamos mudar um pouco E ser unidos Porque nós somos unidos Naquela hora que estamos em fome Em ordem unida Porque quando saímos Cria-se N Números de Entidades Representativas Com meia-douro de gato Pingado E nós estamos Forçando Tem a Ternuma Tem a Família Tem a Confamia Tem as Mir E outras tantas Então nós gostaríamos Que os militares Familiares militares E aqueles civis Que acreditam Como foi dito agora há pouco Por vários Que os militares Estavam a Poder É fácil É só votar nos militares O voto É livre Mas infelizmente No caso do Jair Bolsonaro Que foi Uma circunstância Que o levou A política Que dificilmente Nós vemos Candidatos militares Eleitos Pelos próprios militares E a gente fala isso De cátedra Porque fui candidato Deputado aqui em Brasília E lá no setor militar Um candidato comunista Tem muito mais voto Que nós Prova Que nós ainda Carecemos De uma educação Política Dentro das Forças Armadas E principalmente A população Que está pedindo Intervenção Que já houve E depois A própria população Pediu a saída Eu acho que nós temos É que disciplinar E o senhor está de parabéns E isso aí Devia ser levado A todo o Brasil Em todos os cantos Independente Da situação Entre militares E a maioria Que hoje Veio pensando O senhor ia falar Na intervenção Graças a Deus Não falou Parabéns Obrigado Por favor Peço As pessoas Que ainda Pretendem Perguntar Na general Que façam As suas perguntas Mais breve Que possível Para que todos Possam Senão nós vamos Nos descender Mais do que O possível Boa noite General Boa noite A todos General Meu nome é Paulo Nete Sou policial militar Da reserva E estou Extremamente Aqui honrado De estar Aqui presente Ouvindo a palestra Do senhor Será o senhor Que é até Não é rasgação Mas Como um bom brasileiro Eu quero dizer Para o senhor Que eu sou Seu fã Eu gostaria De perguntar Uma coisa Para o senhor Eu fui secretário De segurança Pública E é uma pergunta Bem simples O que o senhor Tem visto Sobre a segurança Pública Em todo o Brasil Principalmente No estado Do Rio de Janeiro A questão A questão Da segurança Pública Ela não se resume Única e exclusivamente Vamos colocar assim Na atividade policial Ela tem que ser Uma atividade integrada Então vamos falar Aqui da experiência Que nós já tivemos Lá no Rio de Janeiro Com o comandante Militar do Sul Eu me enfiei Duas brigadas Para operarem Lá no complexo Da Maré E o que a gente olha Não adianta Única e exclusivamente Você fazer o trabalho No policiamento Se você não retirar Aquela população Da exclusão Em que ela vive Por isso que eu me referi A os escolhidos Então tem que entrar A saúde Então a unidade De quanto atendimento Tem que funcionar As escolas Tem que funcionar O lixo Tem que ser recolhido A população Tem que sentir Que ela faz parte Realmente do Estado E a partir daí Haverá a expulsão Natural Do organismo Do câncer Que é O crime organizado As organizações criminosas Que transitam Dentro desses lugares Ou seja A atividade policial Pura e síntese Ela não vai solucionar isso Tem que haver Uma integração De todos os setores Do Estado Por isso que eu me referi Que a polícia Luta Uma situação De extrema desvantagem Extrema desvantagem Então essa é a minha visão Da questão da segurança Boa noite General Mourão Meu nome é Norival Eu sou militar Da gloriosa Força Aérea Brasileira Sou militar Da reserva E a minha pergunta É simples Clara E objetiva Nós sabemos Que o nosso país Se tornou Um Estado Aparelhado Para o crime E praticamente Dominado Por criminosos Em todas as instâncias Assim sendo As células Ativas do Foro de São Paulo O Ursal O Unasul Todas do MCI Estão ativas Producemos muitos criminosos A minha pergunta É simples Os criminosos De lesa pátria Sabemos que grade Não é segura Grades Não são suficientes Na sua visão Como nós podemos fazer Para coibir E punir Esses criminosos De lesa pátria Que estão livres Crimes leves E soltos Engendrando Mais crimes Contra a pátria brasileira Como podemos Impedi-los Muito obrigado Vou te dar uma resposta Simples Aplicando a lei A lei tem que ser aplicada Os processos Não podem ser morosos Não podem ter 200 mil instâncias Para o cara Recorrer Aplica-se a lei Condena-se E vai para a cadeia Aplicar a lei Por quê? O regime democrático E a vida em sociedade Ele só subsiste Com a lei Senão a gente volta para a selva E aí é dentro mais forte Está bem? Boa noite, meu general Olhão Boa noite a todos Luiz Farias Jogamos algumas partidas E ali ficava patente A sua determinação Pela vitória E acredito que continue Sempre vitorioso Mas a minha Indagação É simples Como o senhor vê Uma Suprema Corte Que está toda hora Legislando E um parlamento Justicialista E aí é comum O Suprema Corte Preender E o parlamento Agora Soltar A sua visão Nessa É Muito obrigado Eu acho que a primeira coisa Que eu faria Foi fechada Era debatido Tinha que ser debatido O relator Apresentava Seu voto E cada um Concordava O discordava Com o relator Quem discordava Falava um pouco mais Hoje Mesmo o camarada Que concorda Com o relator Ele vai falar Em torno de duas horas Ali Então O STF Ele tem que se comportar Como um colegiado E quando sair Uma decisão É decisão Do STF E hoje Nós vemos Decisões monocráticas E a situação Que nós estamos enfrentando Na realidade Tem que mudar Eles tem que mudar O comportamento Eles E obviamente Isso entra Para dentro do parlamento O parlamento Hoje Eu li uma reportagem Hoje Nós temos em torno De 227 Parlamentares Investigados Se fosse um partido Seria o maior partido Passava qualquer matéria Com a votação deles Então Tudo tem que mudar A representação política Tem que mudar A pessoa que entra na política Ela tem que entender Que ela entra na política Para servir E não Para se servir Então faria Essa situação Cai naquele meu Exemplo Das aproximações excessivas Pouco a pouco O STF Os homens e mulheres Que compõem o STF Tem que se dar conta Das suas responsabilidades E os nossos parlamentares Indo sendo depurados Sendo afastados Uns para cumprir pena E outros Porque a população sabe Que eles não servem para nada Também Não servem mesmo Olá, senhor Meu nome é Alexandre Scaladone Eu sou universitário Do curso de administração Da Universidade de Brasília Se alguém conhece aqui Sabe que é um amplo E é principalmente O mínimo das formas Bom Eu queria fazer Uma pergunta objetiva Também No rumo ao jurídico A Constituição brasileira Ela trata de que Inica boa atômica Ela é prolixa Redundante E simplesmente Acaba fazendo Desse serviço Criando essa base Toda em que o senhor Acabou a descontar Que é esse Como posso dizer Esse Ninho infinito De recursos E de injustiça E que simplesmente Em algumas situações Passa em que Uma instituição Que é uma aplicadora De direito E não simplesmente Uma legisladora Que é o STF Que ele não Legitiliza Na verdade Deveria cumprir A legislação Que ele rasgou O próprio Sr. Lewandowski Na fatídica E vergonhosa Situação Em rede nacional Conseguiu Simplesmente Superfer Totalmente A letra Que se livre Está lá escrito Que é a perda Do direito político No mandato Simplesmente Decidiu De uma forma Absurda E legal Que fizesse As coisas Separadamente Diante desse Exposto Eu venho Com a pergunta O senhor acha Que seria necessário Na atual Projetura O absurdo Que estamos vivendo Uma constituinte Real Não Essa Enfim Vários objetivos Estou pensando Não agora Mas com respeito Ao senhor E aos nossos Amigos aqui Não vou falar Mas Esse escarmo Absurdo Que foi Em 88 E que criou Simplesmente Um guerra Absoluto Que foi a cama De gato Que atualmente Esse absurdo Esses cretinos Se eu vou falar o termo Mas Não vou chegar Tanto Desculpa General Obrigado Bom Diante desse exposto Senhor Uma constituinte O senhor acharia Viável Partindo do pressuposto Que atualmente Temos bandidos Travestidos De deputados E senadores E Bom E qual O que tem O senhor A respeito disso Muito obrigado Entendi Doutor Pergunta Não resta A dúvida Eu coloquei Ali Quando eu Explanei A questão Econômica A constituição De 88 Ela é uma Constituição Que não atende Aos interesses Da nação Ela ficou Muito ampla Vamos colocar Aqui uma lei Maior Com mais de 300 artigos Ela Rapidamente Ela entra Chora Com a realidade Vamos lembrar Que a constituição Ela regula O horário de trabalho Do bancário Regula o juros Está lá escrito Na constituição Totalmente Fora Das necessidades Se a gente Comparar Com os Estados Unidos A constituição Deste tinha 13 artigos Acho que tem Mais 27 lendas E morre aí Porque o Quase a chuva A partir daí As leis Irão sendo mudadas De acordo Com as transformações Que a sociedade Vai enfrentando Então não resta A dúvida Que nós Teremos que mudar A constituição A constituição Tem que ser mudada E aí você tem Dois processos Ou você coloca Uma constituinte Exclusiva Não pode ser um grupo De parlamentares Que vai fazer a constituição E vai continuar No parlamento Ou você reúne Um grupo de notáveis Eles Moram nessa constituição Ela é votada Em fim de papo Está bem? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Minha pergunta É bem simples Eu sou Winston Sou comandante Do capitão de marinha Guerra da reserva E a minha pergunta É bem objetiva Existem Como foi falado aqui Que os militares As forças armadas Estão em primeiro lugar Em credibilidade A nível nacional Isso não é um fato Por que? Isso ocorre Devido Desde jovem Desde que ele Adentrou A vida militar Ele incorporou Vários valores Vários princípios Honestidade Amor à pátria Diversos valores E princípios A sua vida E quando ele vai Para a reserva Esses valores Estão lá Neles Não seria interessante As forças armadas Estimulares Oficiais E praças Que vão para a reserva A que se prepare Para que possam Concorrer a cargos públicos E trazer para a sociedade Tudo isso Que foi criado dentro dele Durante toda a sua vida militar Para que ele possa Mais uma vez Continuar Então contribuindo Para a sociedade As forças armadas Não poderiam estimular Que os militares Que servem Nas cidades Nos estados Aonde esses militares Estarão se candidatando A que transfiram O título de eleitor Para onde eles moram E trabalham Para que possam Prestigiar Se ele achar Que deve É claro Esses militares Que estarão se candidatando Os clubes militares De naval Eles não poderiam Se engajar mais Nessa luta Para que Essas pessoas Que é lógico Ninguém engana Muitas pessoas Durante muito tempo Então uma pessoa Que passa 30 anos 30 e tantos anos Na vida militar É claro que Todos os militares Que estão ali Naquela cidade Naquele estado Sabem se ele merece Ou não o voto Então por que não Os clubes militares Não poderiam ser Motivados Eu sei que não são subordinados Ao comando da marinha Não é o comando do exército Mas por que não Serem estimulados A ajudarem A contribuírem Para que Porque é muito difícil Eu percebo Que uma pessoa De mau caráter Ela Ela É mais fácil Levada A concorrer A um cargo público Porque ele vai De olho Nas palcatruas Que ele vai poder fazer É muito mais difícil Uma pessoa de bem Querer Sujeitar Uma luta Porque é uma luta diária Uma campanha política É muito difícil E sem o apoio Essas pessoas se retraem E acabam Se expondo Então por que não A própria instituição Preparar um pouco Esses militares Para que quando forem Para a reserva Possam sim Partir Para essa luta Tão importante Para a sociedade E estimular os grupos de militares Obrigado Jorge Bom, entendido aí a tua pergunta Em primeiro lugar Para lembrar O que eu mostrei Naquela transparência Que nós somos proibidos De participar De atividades Político-partidárias Isso é uma coisa Na minha visão Que é saudável Porque quando você traz A luta política Para dentro do quartel E nós temos exemplos Na nossa história Isso foi prejudicial A unidade Que nós temos que manter A coesão E ao espírito de corpo A luta política É algo um pouco complicado Então nós temos As quatro gerações Que estão completamente afastadas Dessa questão política Se nós lembrarmos Ali na década de 30, 40 Nós tínhamos militares Que eram eleitos Ficavam o tempo No parlamento Ou eram governadores E depois Retornavam para a força Trazendo Toda a questão política Para dentro da força E no caso particular Do exército O exército Sofreu algum tempo Por causa disso aí Então essa é uma Primeira questão Eu julgo Que para o apoio Aos candidatos militares Vamos colocar assim Isso tem que ser tratado No nível dos clubes Militares E das associações Como entidades civis existentes Mas você chegar Comandante Eu comandante De uma unidade Como era lá em Juí Reunir meus oficiais E a gente dizer assim Pessoal pessoal Vamos votar Para o fulano Porque o fulano É um cara nosso É um candidato nosso Eu estarei Ultrapassando O limite Da ética militar Está bem Obrigado General Mourão É uma felicidade Mais uma vez Estou aqui Na sua presença Lá no QG Ele diz Eu tenho 63 anos Se precisar de mim Uma semana Estarei preparado Para tirar Esses canais Dos ferros Estão destruindo Esses comunistas Estão destruindo A nossa nação Se o dramaturgo Que Eugênio Ionesco Fosse vivo Ele estaria dando Gargalhadas no Brasil Porque hoje No Brasil Nós vivemos O verdadeiro Teatro do absurdo O teatro do absurdo Da mentira Da anarquia Que eles estão Levando o nosso país Para desagregação Social Ética Moral E tudo isso Que o senhor Sabe bem E nós acreditamos Sim Nas nossas forças Armadas Esse bloco Monolítico Coeso Exército Marinha Aeronáutica Acreditamos No senhor O senhor Com o leão Vai urrar Muito Antes de ir Para a reserva Porque o senhor Representa A nossa esperança Porque o Brasil Foi jogado Na lata Do lixo As instituições Não funcionam Sabemos Todos nós A inteligência Do exército Da marinha E da aeronáutica Estão no campo Eu como ativista Na rodoviária Ali ao lado Do comando Do planalto Muitas pessoas Estão comigo O próprio Elias E muitos outros Ativistas E na rodoviária Já me perguntaram Quanto é que As forças armadas Vão intervir Eu respondo Para eles Olha Eu sendo Comandante De tropa Jamais Colocaria Minha tropa Para defender Vós outros Porque vocês Estão gostando Desculpa a expressão Da sacanagem Que está acontecendo No Brasil Porque o Brasil Hoje É a verdadeira Sodoma e Bomorra E o que veio Aí veio para Nos destruir Acabar principalmente A classe média E o pobre Então não falei Nenhuma pergunta Para o Senhor Mas apenas Redundando Eu com 63 anos Com esses cabelos Brancos E o Senhor Com 64 Eu amo O meu país Aqui Todos Amam esse gigante Chamado Brasil Um colosso Rico Riquíssimo E um povo pobre Então Nós acreditamos Nas nossas forças armadas Nós acreditamos Nas nossas forças armadas Então é isso Muito obrigado Muito obrigado Boa noite Santiago O meu nome é João Monteiro Eu sou professor A educação básica Visando consolidar A educação integral De 7 Às 17 horas Estamos com Um sistema educacional Bastante falho Atrasado E eu vou fazendo O que eu posso Com a implementação De artes A música E um pouco de esporte Como o senhor Como o senhor Demonstrou Um conhecimento Amplo E aprofundado Até da cultura Da nossa nação A pergunta É bem Objetiva O que o senhor acha Que pode ser feito Pela educação Do Brasil A educação Ela tem que ser tratada Com muita seriedade Ela começa Um ambiente escolar Organizado Limpo Às vezes a gente Encontra determinadas escolas E você pode chamar De qualquer coisa Mesmo de escola Dignificar a profissão Do professor E a dignidade Ela passa Pelo respeito Que tem que ser dado Ao professor E obviamente Pelo salário Adequado À realidade dele E a partir daí Nós temos que ter Currículos De forma Digamos assim Coerente Com aquilo Que o jovem Hoje tem que aprender Eu vejo Que às vezes O currículo Está muito difuso Pessoas ainda Em formação Estudando Determinados assuntos Que a gente tem que ter Mais profundidade De pensamento Então Se nós atuarmos Nessas três vertentes Ou seja Na parte material Na parte Do pessoal O professor E na parte Do currículo Eu acho que Nas duas gerações A gente consegue Colocar o jovem brasileiro Numa situação Mais coerente Com as necessidades Do nosso país Boa noite Paulo Fernando Advogado Vice-presidente Do Patro ADF Duas perguntas Águas Onde é o domicílio Eleitoral do senhor E qual a previsão Que o senhor vá Para a reserva O meu domicílio Eleitoral Está aqui Em Brasília E eu passo Para a reserva A partir do dia 31 de março E devo residir No Rio de Janeiro General É um prazer Estar aqui Eu sou Militar Aposentado Da Polícia Militar Presidente De nome Da Força Militar De uma das Associações De militares Eu vim Fazer a seguinte Pergunta Para o senhor Os nossos Desembarcadores São indicados Ora pelo presidente E ora pela OAB Os nossos Ministros Supremo São indicados Geralmente Pela presidência Da República Há possibilidade E é só um sonho Meu E de muitos Militares Da reserva De um dia Poder ser Indicado também A oficiais militares E eu digo Por quê Porque há desembargadores Que não conhecem Nada do Código Penal Militar E não conhecem Nada do Código Processo Penal Militar E despacham Erradamente Contra o militar E a gente Não tem como Recorrer Essa é a minha pergunta Temos que mudar A legislação É a única solução Hoje Nós não podemos participar Desses colegiados Boa noite Boa noite General Parabéns Pela palestra Meu nome é Pacheco Estou da Marinha Eu Levantei um dia Em casa Uns três meses Atrás E disse Meu país Realmente está mal 227 deputados Federais Respondendo Que é Que proceda Dos 81 senadores 42 Com processo Que legislação Será feita Nesse país Em prol De acabar Com a impunidade Nunca E disse Não você ou isso Reuni em casa Alguns oficiais Das forças armadas Muitos deles Estão aqui E disse Temos que ter Pessoas Íntegas Uma vez Que o comandante Winston falou Nós nos conhecemos São as escolas Laboratórias As escolas Militares 4, 3 anos São 7 Fora a carreira Então Nós nos conhecemos Muito bem E disse Não você ou isso Fui a sua pessoa Semana passada Reuni outro grupo De oficiais E nós temos Que sair candidatos Eu não vou ser Mas tem pessoas Íntegras Também Como o Paulo Fernando O comandante Ministro Também se pretende Sair candidato Pedir ao general Paulo Chaga Sair candidato Ao general E peço ao senhor Também Nós temos que ter Pessoas que mudem A legislação E acabem com impunidade O país não pode Ficar na mão Desses planquitos E nós ficarmos Com isso Não poderemos Com isso Tem aqui um outro Grande general Pai Machado Nossa Pai Desculpe São pessoas Que tem General Pai Machado Também Nós temos Que lutar Pelo país E se nós Ficarmos sentados Ou esperando Que o povo Eleja bandido Porque os partidos Só põem bandido Para a opção Não tem outra opção Nós temos que fazer Alguma coisa Uma dessas Que eu adoro Guida É o Patriota O Partido Novo Mas nós temos Que nos unir Nem pronto Com o país E o senhor É candidato Meu candidato Em qualquer lugar O senhor for O senhor tem chance De ser eleito Lute por nós Apenas digo uma coisa Não há portas fechadas Na minha vida Caros amigos É que presença Eu costumo Para não tomar mais tempo Do que eu previ Escrever o que eu gostaria de dizer Para nós cristãos O advento É um tempo De preparação E alegria É um tempo De expectativa Pelo nascimento De Jesus É tempo De arrependimento E de promoção Da fraternidade E da paz Talvez nunca Na história Desse país Esse sentimento Tenha tido Tanta importância E merecido Tanto A nossa atenção Tudo isso Porque o Brasil Está de fato Mudando Nós aqui Somos testemunhos Dessa mudança Ainda não Nos livramos Completamente Dos males Da hegemonia Do pensamento E do politicamente Correto Mas já rompemos Os guerrilhões Que nos forjavam O seu astuto Artigo Não somos mais Vítimas Dessas algemas E iniciamos Uma reação Contra a impunidade Em defesa Da família Da honestidade Da escola Sem partido E sem ideologia De gênero Do respeito A lei A ordem E aos valores Que desde o descobrimento Vem construindo A nacionalidade brasileira O Brasil já sabe O que não quer Está arrependido Dos seus erros E da sua ingenuidade E entende Que é preciso mudar A partir Desse arrependimento Nós estamos Vivendo Esse tempo E temos Responsabilidade Sobre os tempos Que virão Muitos de nós Talvez Não tenham Aventura De conhecer O porto seguro Que almejamos E merecemos Mas isso Não nos Desobriga Do esforço De colocar Anal No rumo Que a ele Conduz É água A tarefa Que nos cabe Mas a nobreza E a importância Da lição Nos servem De motivação E não nos Permitem esmorecer Em nome Do grupo Pedruma E de todos Aqui presentes Eu desejo Ao senhor Um feliz Natal Desejo A todos Também Um feliz Natal E um Renovador Ano De 2018 Agradeço A prestigiosa Presença De todos E principalmente A especial Deferência Do nosso palestrante General Antônio Amigo Tomorão Por nos ter honrado Com a aceitação Do convite Para que está E com O conteúdo Da palestra Que acabamos De assistir E para que eu peço Mais uma Galorosa Salva de palmas Com forma de Senhoras e senhores Agradeço as palavras Já ao Paulo Chagas Agradeço a atenção De todos As perguntas Que foram formuladas E aproveito também Para desejar A todos Aí nas suas famílias Um Natal De paz De harmonia De alegria E que o 2018 Nos dê saúde Nos dê força Nos dê união E coragem E fé Que nós vamos resistir E vencer Dê força Dê força Dê força